Muito importante aqui em Floriano, nós já iniciamos a obra aqui, já estamos na fase final de conclusão dessa importante obra, vamos estar instalando aqui na cidade de Floriano, um centro de ecoterapia para atender as pessoas com deficiência aqui de Floriano, mas também da região. É um centro que vamos ter uma equipe multidisciplinar, nós utilizamos o cavalo como um agente condutor, um agente condutor de reabilitação, um modo terapêutico que tem dado resultados excelentes nós já temos Teresina, já temos Parnaíba e agora estamos instalando aqui na cidade de Floriano. A gente tem relatos das mães, dos filhos que estão atendidos pelos centros de ecoterapia de que a recuperação dessas crianças é algo importantíssimo, ou seja, o resultado é muito bom. O cavalo, o andar do cavalo faz com que, por exemplo, quem tem paralisia cerebral possa fortalecer a sua forma de sentar. Enfim, é um instrumento importante, é um instrumento que vai melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas com deficiência aqui da cidade de Floriano e da região. A determinação do nosso governador Rafael Fonteles é de que a gente possa trabalhar para ampliar esses serviços e fazer com que as pessoas com deficiência que residem no interior do Estado possam também ter acesso a esses serviços de reabilitação. Quem serão os integrantes da mão de obra aqui, do dia a dia do trabalho? É uma equipe multidisciplinar, vamos ter fisioterapeutas, fundos sociais, educadores físicos, a parte também administrativa, ou seja, nós vamos estar com uma equipe multidisciplinar aqui preparada para atender as pessoas com deficiência que aqui serão beneficiadas. Esses profissionais serão recrutados aqui de Floriano ou vai ser necessário vir de 13 anos, por exemplo? Eu acredito que em Floriano já temos uma equipe que possa estar fazendo esse trabalho aqui. É importante a gente ver essa equipe, para que essa equipe seja qualificada, mesmo que a gente não tenha alguém que já tenha cursos, por exemplo, na área, mas que a gente possa dar uma qualificação para que a gente possa dar oportunidade aos profissionais de Floriano também. Maravilha. Então, a previsão de início já... Olha, nós estamos na fase final, acredito que até o final do ano a gente consegue já, junto com o governador Rafael Fonteles, inaugurar essa importante obra. Muito obrigado, secretário. Sucesso. Eu que agradeço.